2ª Liga de Futebol, 17ª Jornada Académico de Viseu a receber no Fonteu a formação do Desportivo de Javes Flavienças que chegavam a Viseu no 3º lugar com 27 pontos Mais 4 que o Académico, 10º classificado com 23 Comandados de Ricardo Schell que se apresentavam no Fonteu Depois de uma vitória em Oliveira das Meis Enquanto o Chaves tinha derrotado o Sporting B Ricardo Schell fez alinhar Janota, Tiago Costa, Bura, Mataos, Kiko, Romeu Ribeiro, Clayton, Alex Porto, Carlos Eduardo, Diogo Fonseca e Tiago Borges Vitória Oliveira escolheu António Filipe, Tiago Almeida, Fábio Santos, Stefan Dacé, Miguel Ângelo, Assis, Padrão, Braga, João Reis, Luís Silva e Bari Árbitro do Encontro, André Moreira Primeiros minutos do jogo com a Académica procurar chegar até à beleza do Desportivo de Chaves Tiago Borges muito dinâmico na frente de ataque Viziança Chaves a tentar responder melhor a defesa Viziança Aos 9 minutos primeiro amarelo para o jogo Tiago Almeida faltas em bola André Moreira exibirou amarelo Primeira jogada com algum perigo do Chaves Neste livre a bola a passar junto ao posto da baliza de Janota 14 minutos Novamente Tiago Borges a desenvolver um ataque para o Académico Lance travado em falta Amarelo para Dacé Livro apontado por Clayton A defesa do Chaves a cortar Nova insistência do Académico Carlos Eduardo a passar por Tiago Almeida E a sofrer falta dura do lateral do Chaves Que já tinha visto o primeiro amarelo aos 9 minutos Na cobrança do livre Kiko a enviar para a área Mas a defesa Flaviance a cortar Os Chaves a chegar ao golo aos 30 minutos Na sequência de um canto O João Reis a colocar ao segundo posto E Braga livre de marcação A fazer o golo Em desvantagem o Académico à procura do empate Mais uma falta dura Assis sobre o Romeu Ribeiro Amarelo para o jogador do Chaves Na cobrança Bura a bater forte Mas a não acertar na baliza De António Filipe Mais um lance de ataque do Académico Kiko a sofrer falta dura de Assis Jogador já com amarelo aos 34 minutos André Moreira a poupar a expulsão ao jogador do Chaves Na sequência Tiago Borges a sofrer falta E o árbitro a mandar jogar Mais um lance a merecer o protesto Dos adeptos academistas na bancada Tiago Almeida joga a bola com a mão André Moreira não reagiu disciplinarmente Pela segunda vez a poupar a expulsão Ao lateral Flaviance Em cima dos 45 minutos A expulsão de Dace O lance entre o Flaviance e Diogo Fonseca Com André Moreira A considerar que foi Dace que fez a falta E a expulsar o 47 do Chaves 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 reduzido a 10 para a segunda parte Pouco depois chegaria o intervalo Segunda parte Chaves na frente no marcador Mas a jogar só com 10 Académico a entrar forte Vai neste canto criar uma boa situação Tiago Borges a servir Diogo Fonseca O avançado academista a tentar a assistência Para o meio Em vez de cabecear para a baliza Perdeu-se uma boa oportunidade para o Académico Novamente o Académico Um lance de Carlos Eduardo Remate a sair ao lado da baliza Insistia o Académico Kiko a servir Alex Porto O médio academista a rematar Mas fraco e ao lado da baliza Chaves na resposta Bari vai procurar ultrapassar Mataus O defesa-academista a cortar a bola André Moreira a considerar que o fez em falta E mostrou amarelo a Mataus Mataus a dividir a bola com Bari A auxiliar a considerar falta O árbitro a mostrar amarelo Aos 56 minutos de jogo Mais um ataque do Académico Tiago Borges A fazer falta sobre Assis Jogador dos Chaves Já amarelado Com esta reação com muito pouco fair play André Moreira a mostrar o amarelo Ao jogador do Académico Assis sem penalização Carlos Eduardo aqui a tentar de meia distância Mas a bola por cima da baliza Neste lance aos 66 minutos O Académico viseu a queixar-se de uma agressão De João Mário a Kiko Nova existência de Carlos Eduardo Agora pela assistência para Tiago Borges A rodar bem Mas o remate a sair muito por cima Agora pelo lado direito Yuri a servir-te à costa Cruzamento mas melhor a defesa dos Chaves Ainda a assistência Bruno Carvalho a sofrer falta Falta perigosa para a baliza dos Chaves Dura a bater Forte mas contra a barreira Kiko na assistência Cruzamento remate António Filipe a enfiar para canto Do canto vai nascer o golo do Académico 83 minutos Por a servir Bruno Carvalho O remate A bola a sobrar para Forbes Que fez a emenda para o golo O Académico a chegar à igualdade Aos 83 minutos Formos a margar Formos a margar A sequência do golo Luís Silva foi expulso Expulsão do jogador dos Chaves A gerar alguma confusão Junto do banco dos Flavienses Ricardo Tuchel A ser empurrado por Vítor Oliveira António Moreira Viria a dar ordem de expulsão Aos dois técnicos Minuto dos finais Minuto dos finais de assédio Academista António Filipe a defender Com dificuldade Já nos instantes finais da partida O lance que gerou a contestação Dos Academistas Bruno Carvalho a servir Yuri O defesa Flaviense A aborroar o jogador Academista Na sequência A bola vai à mão de padrão Com o árbitro a considerar casual E depois A falta de padrão Sobre o Romeu Ribeiro Sem margem para dúvidas André Almeida A apitar de imediato Lance bem dentro Da área Flaviense Para surpresa geral André Almeida A apitar por um livre Fora da área Na repetição É visível que a falta É bem dentro da área Dos chaves De nada valeram Os protestos dos vicienses Penalti que ficou por marcar O árbitro A marcar livre direto Fora da área O árbitro Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL Na marcação do livre, Bruno Carvalho atirou por cima da barra. Pouco depois, o fim da partida, empata um golo entre Académico de Viseu e Chaves. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL